Vem cá, irmão, você acha mesmo que a Fátima tem, assim, potencial e talento pra bombar? Talento não é nada. Imagem é tudo. O que é isso, suas otárias? O que é isso? O que é, maluco? Não é nada do que você tá pensando, não. Nós atualmente estávamos produzindo o figurino de la Fátima Sertaneja. Mas você acha que eu sou maluca? Você, além de me trair na minha própria suíte, ainda tá querendo boicotar minha coleção com lacraia? Ó, 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 deixa bem claro aqui, irmão, que não tem ninguém traindo ninguém aqui. Ah, sua jararaca! Sua cobra tem... O gondol! O gondol! Você vai levar também! Vem cá, por que que eu tô no trancheio? Eu tô no trancheio nada com isso, velho. Aqui, ó, bicha que rouba bicha, o rabo espicha, tá? Conta logo o que você tava planejando. Eu estava me vingando de vocês porque você não me chamou para fazer o figurino de lacraia. Como assim, gente? Você toda hora diz que eu tô te explorando, aí uma hora eu te dou uma folga, aí você se queixa também? Não, vocês estão me excluindo de propósito? Não, por que que eu ia fazer isso com você, minha Thalia? Não! Então vocês não estavam implicando comigo? Por que que eu ia fazer isso com você, meu amor? Jamais! Ah, desculpe, então eu briguei com você toda, eu fui muito louca, muito desequilibrada, perdão. Oi! Eu acho que a gente tem que se juntar agora. Sim. Eu te ajudo a produzir a Fátima e você ajuda a produzir o lacraia, bora? Tá bem. Buera. Deixado? Buera. A era Joane chega para todas, meu bem. Quem caiu vai levantar e a gente vai vencer. Sofrimento acabar e o amor vai crescer. Inimigos vão cair ao som desse trovão. Levanta a mão para o alto e sente o rachado. Buera. Fátima. Buera. Fátima! Oi! Fala, patrão. Posso entrar? Pode, com certeza. Vem cá. Ó, tenho ótimas novidades para você, hein? Fala, fala. Alejandro está desenvolvendo um look aí maneiro para você arrasar, sacou? Nesse estilo aqui? É, mais ou menos. Outra coisa. Fechei uma live para tu no Granja Music. Ah, não acredito, cara. Sério? Sério. Olha, vou te falar. Você não vai se arrepender, cara. É, tenho certeza que não. Mas tem um detalhezinho, bem pequenininho. Fala. Estamos dando força para um rapaz começando a ir no sertanejo. Lacraia. Tá, não tem problema não. Então vou dividir um pouco a live e você lacraia, sacou? Vai ficar meio em conjunto. Beleza. Ó, confio, acredita em tu. Tá, eu vou aquecer aqui. 8 horas, hein? Vivi, ouvi, ouvi, ouvi. 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 Fátima, está aqui. Opa. Desculpa interromper, só vim deixar umas toalhas. É, se quiser usar as toalhas comigo, inclusive, é... Parece que a água é quentinha aqui na banheira. Obrigada, eu tenho que ir, tá? Mas é... E você está ensaiando aqui por quê? Ah, então, eu estou ensaiando aqui porque no banheiro a minha voz, ela fica assim, pá, cristalina. Eu estava até, assim, fazendo uma análise da minha carreira. Talvez se os palcos, se eles fossem banheiros, talvez a minha carreira não tivesse tão cagada, entendeu? Entendi. Um palco, né, ser um banheiro. Todo mundo fala que a acústica aqui é maravilhosa. Não é só acústica que é maravilhosa, não. Quer que eu toque uma pra você? Oi? Tocar uma música pra você. Ah, claro. Eu escuto. Quem me dera ser um peixe, para em teu límpido aquário mergulhar, fazer borbulhas de amor pra te encantar, passar a noite em claro, dentro de ti um peixe. Muito bem, parabéns. Quem me dera ser seu peixe? Como é? Então, na verdade, assim, eu não aguento mais disfarçar. Eu te quero. Mas isso é você tentando disfarçar? Eu não quero mais disfarçar. É melhor disfarçar, né? Não, não é melhor disfarçar, não. Eu tô já com isso na garganta, ó. Há muito, muito, muito tempo. Desde a época que você casou com o pai da Jéssica. Eu deveria ser o pai da Jéssica, tá? Falei. Desculpa, tá? Fátima, a gente se conhece há tantos anos. Desculpa mesmo. Eu adoraria ser aberta, né, pra isso. Mas eu posso ajudar você a se abrir, Josinha? Ô, Fátima, mas assim, não é o caso, não é a minha, entendeu? Ah, tá. Pô, desculpa aí mesmo. Vai lá então, desculpa aí, Fátima. Beijo.